Qual a expectativa aí do rolê com o lanche? Como é que esse lanche vai chegar? Cara, a ideia é a seguinte, se o refri não estourar ou o hambúrguer não virar virado, chegar lá virado não vale não. Salve aí rapaziada mil grau, hoje nós vamos fazer o vídeo daquele motoboy mil grau. Você já viu no canal a primeira vez que nós fez, tem muito tempo, nós vamos comprar um lanche aqui no Subway, nós vamos colocar o lanche aqui dentro desse baú aqui e vai rodar, rodar tudo aí no grau. Depois nós vamos parar pra lanchar pra ver como é que tá o lanche. Assiste o vídeo até o final aí, deixa o like aqui já no início do vídeo, acompanha nas redes sociais também pra vocês curtirem as fotos. Agora nós vamos preparar aqui o sanduíche. Que queijo que você pediu mano? Caralho! Olha que enrole no grau galera! Isso vai ficar realmente bom, tá? Mostro! Everybody please put a thumb in the air! Acabamos de comprar o lanche família, olha o meu aqui como é que tá, vou mostrar pra vocês aí antes. Como que é o lanche aí que tá pronto. Esse é o meu, já tá caindo suco aqui ó. Já peguei suco pra não tomar refrigerante sem gás, porque eu acho que vai acabar. Esse é o lanche aí do Luan. Coquinha, pá de boa. Olha o sanduíche aí ó, pronto. Esse é o do bonecão. Bora lá né, ver se dá como. Aí nós vamos colocar ali no baú agora e mostrar pra vocês aí ó, depois do rolê como é que vai ficar. Fechar só aqui na ponta, porque tipo se espalhar, o estrago não é tão grande pra eu ter que lavar depois, tá ligado? Como é que você acha que vai chegar o lanche mano? Vai chegar daquele modelo, nós vamos comer de boa que o mano aqui desenrola nos cabos né. Olha aí, olha o baú. O bicho é experiente já, já tá colocando e amarrando. Bom, tá bom a mil graus tem que saber amarrar as paradas né véi. Senão os clientes tudo fica ligando pro patrão caçando merda né, falando merda lá pro patrão e a gente tem que pagar o lanche. Então, pau no cu dos clientes ruins. Bora trovar rapaz. Olha o cadeado. Cadeadão, mil graus. Já tamo aqui família. Olha o lanche, como é que tá sendo transportado. Esse motoboy é zica fi. Fih, a roda está trabalhando pra acompanhar ele, viu? Que o moleque desenrola. Olha a curva. Fih, a roda está trabalhando pra acompanhar ele. Quero só ver como que esse lanche vai chegar, véi. Olha a mão no chão. Fih, quebrou a mão atrapalha, viu? Olha o som. Olha a mão no chão. Vixe. Mano, dá trabalho pra acompanhar a Titã, viu? O moleque desenrola de verdade. O moleque desenrola de verdade. Caralho, achei que eu voo a moto, véi. Olha o que a gente já vê. Olha a mão no chão. Esse lanche vai chegar de chapado A frente tá balançando, hein? Só grau, parça! E o lanche tá no baú O lanche tá no baú Vamos ver como é que ele fica Olha! É Superman de baú Tô com o pézinho no chão Dá ideia, família Se esse motoboy não é mil graus Esse motoboy é zica, filho Motoboy mais zica do DF que tem Olha a boada Ó, acelerando com a mão Falou que sentiu a moto balançando ali um pouco É só um pouco mais zica do DF que tem a mão E aí É só um pouco mais zica do DF que tem a mão Comenta o que você achou desse motoboy família Deixa o like no vídeo e comenta o que você achou A mão no chão Vamos fazer a entrega pra nós mesmos Terminamos aqui o rolê família E agora nós vamos abrir o lanche aí pra vocês Quer dizer, abrir o lanche pra nós comer Aí vocês vão ver como é que vai estar o lanche, mano Bora vir aqui de cor, né? Como é que ficou? Chega aí família Vocês lembram que eu botei tudo em cima da capa, né? Deixa eu tirar daqui Chega aí, chega aí Um foi parar lá embaixo Outro tá aqui Se fosse uma marmita de molho nós tava na merda E outro foi parar ali Vamos ver como é que ficou esse aí Pega lá o seu lá, mano Qual o seu? Ah, esse aqui é o seu Esse aqui é o do ovo Esse aqui é o meu, ó a família Bora ver que o Tchic que virou isso aí Tá, tá, tá Pra preservar a sacola aqui De vez em quando a bota dá pau, né? É Ó o sanduíche É, tá bom O primeiro passou O cliente não reclama, não Vamos lá Agora o do... Agora o lanche Será que vai sair, hein? Bora ver como é que vai tá o lanche aí Uma coisa é certeza Chegou quente Aí tem meu modelo Vixe, ó o molho Onde tá o molho? Mano Eu vou um pedaço Eu peguei suco, né? Pra não... Pra não acabar o gás e pegar o suco Porque as coca eu acho que, mano As coca com certeza vai tá zoada Certeza Vamos abrir agora a coca cola dos mano Pra ver como é que tá a coca Vamos aí Quer abrir? Quer abrir? Eu nunca abro nem as entregas Segura, galera Vixe Esse aqui foi pro sal Esse aí já era É só outra Já era, só outra Se a entrega não for assim nem vale Aqui é mil grau, rapaz Ei, ó o jeito, galera Mano, olha só esse sanduíche, véi Deu boa, até desmantelou o pão, véi Mano, ninguém nem sabe o que é sanduíche Parece lama Tá parecendo lama Esse aqui é o meu, ó Olha só como é que tá, véi Olha o pão todo amassado, véi O pão tava tão bonitinho O pão tava tão bonitinho O pão tava tão bonitinho O pão tava tão bonitinho, véi Você que pediu, né? Entrega mil grau a missão? Então E é isso, família O vídeo de hoje aí é esse, ó Motoboy mil grau Deixa o seu like aí, ó Pra nós tá trazendo mais vídeo aí como esse Com o bonecão aí, ó Que representou demais a titãzinha, mano Deu lenha na Rolint, pra falar a verdade E os graus chave, né? Tá ligado? Então se inscreva no canal aí, ó Ativa o sino Deixa o like, certo? E é isso aí, ó Um salve, vamos pra geral E é nóis que voar Tamo junto Day Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí